Música 522 em Manaus, a Secretaria Estadual de Educação dispensou licitação para contratar empresas fornecedoras da merenda escolar. As empresas que já tiveram contratos em administrações passadas devem receber mais de 30 milhões de reais. A contratação das empresas Bento Martins de Souza Eirelli e G.H. Marcário Bento com dispensa de licitação foi publicada no Diário Oficial do Estado. Somando as duas contratações, a Seduc deve gastar quase 33 milhões de reais com o fornecimento de merenda escolar para a rede estadual de ensino. O secretário Luiz Castro assina o decreto. O assunto repercutiu na Assembleia Legislativa. Para o deputado Serafim Corrêa, a real necessidade da dispensa deve ser analisada com cautela. Ocorreram duas liminares que afastaram as empresas que tinham ganho. Daí a necessidade de contratar emergencialmente. Então essa é a informação que eu tenho a respeito. O líder do governo na casa, deputado Carlinhos Bessa, foi questionado sobre a dispensa da licitação, que beneficia empresas que já trabalharam para o Estado, mas se limitou a dizer que a situação é uma emergência. Há uma decisão judicial que suspendeu o pregão, então o governo teve que fazer uma compra emergencial para não deixar os alunos sem merenda escolar. É simplesmente isso. Segundo o deputado Wilker Barreto, as duas empresas são velhas conhecidas do governo. Juntas, já receberam quase 90 milhões de reais. Os dados são do Portal da Transparência. A emergência está ficando uma prática desse governo, né? Porque tudo está em emergência. A saúde está em emergência, em colapso. A educação está em emergência. Todos os setores estão em emergência. No site da Receita Federal, a empresa Bento Martins de Souza Eireli é do proprietário de mesmo nome, Bento Martins. Já a GH Macario Bento, quando consultada no CNPJ, não mostra quem é o dono. Mas o e-mail disponível para o contato está no nome de Gustavo Bento. Para a Secretaria Estadual de Educação, não há nenhum problema na contratação das duas empresas. A Seduc disse que está cumprindo o que determina a Constituição, agindo de forma emergencial. A Seduc explica ainda que a nova contratação, em caráter emergencial, foi feita para atender a demanda de alimentação nas escolas no início do ano letivo e cumpriu a determinação da Justiça de suspender o contrato com a empresa RSG Comércio Atacadista, que forneceria alimentação para as escolas da capital e havia sido contratada no governo de Amazonino Mendes. Vamos falar de política. Olha só, o ex-governador José Melo, o ex-vice Henrique Oliveira e o ex-deputado estadual Platini Soares só poderão disputar eleições no Amazonas em 2022. Eles foram condenados pelo Tribunal Regional Eleitoral do Amazonas por abuso de poder durante a eleição de 2014. Segundo o TRE, os três usaram indevidamente o aparato da PM para captar votos e vencer a eleição naquele ano. Além dos políticos, o ex-comandante da Polícia Militar, Eliesio Almeida, e o vice dele na tropa, Haroldo Ribeiro, também estão inelegíveis. Os dois oficiais teriam trabalhado em favor de Melo e Henrique e, em contrapartida, foram agraciados com benefícios do tipo férias indevidas, segundo o TRE. Melo e Henrique foram cassados em 2017, Platini Soares não se reelegeu no ano passado e os dois coronéis hoje estão na reserva. A disputa política por cargos de segundo e terceiro escalão do governo federal estão acirrada. A indicação de um coronel para a SUFRAMA foi vedada e, com isso, cresceram as chances de um ex-deputado federal assumir o cargo. Para o presidente do Conselho Regional de Economia do Amazonas, Francisco de Assis Mourão, o veto ao nome do coronel da reserva do Exército, Alfredo Menezes, do PSL, é para conter a rebelião de aliados. Em relação à SUFRAMA, ele explica que a situação gera instabilidade na economia local. Mourão classificou esse impasse como descaso com o povo do Amazonas. Essa demora da nomeação do novo superintendente da Zona Franca de Manaus, temos que fazer pressão aos nossos representantes, aos nossos deputados federais, aos nossos senadores, porque Zona Franca de Manaus é prioridade no estado do Amazonas. Sendo prioridade, essa decisão tem que ser tomada logo. No final desse mês, a Zona Franca faz aniversário e vamos passar um aniversário sem superintendentes, então precisamos dessa decisão. O deputado Serafim Corrêa avalia que, no jogo político, Pau Derney Avelino acabará no comando da superintendência da SUFRAMA. O ex-deputado é do Democratas, partido dos presidentes da Câmara e do Senado, e também do ministro-chefe da Casa Civil, Onyx Lorenzoni, de quem partiu o veto geral às nomeações. Posso imaginar que, por exemplo, os deputados do PSL fiquem contra a reforma se não tiverem cargos. Então eles vão terminar pagando o pato. E eu lamento que a gente esteja voltando à velha política de trocar cargos por votos no Congresso. Isso daí no passado deu muito errado. E no governo Temer, a SUFRAMA sofreu muito com isso. Em nota, a SUFRAMA disse que Ápio Tolentino segue no comando da autarquia, enquanto a questão da nomeação não for resolvida em Brasília. O tema agora é saúde. Manaus foi considerada a capital brasileira com mais obesos em todo o país. O dado é preocupante, principalmente porque muitos pais obesos geram filhos também gordinhos. E segundo a Associação dos Obesos do Amazonas, dois em cada dez estudantes estão acima do peso. Márcio Azevedo e Júnior Freitas fizeram essa reportagem e mostram pra gente. A Ana está dentro dessa estatística. Ela tem apenas 13 anos e pesa 72 quilos. Eles fazem muito bullying, bullying constante na escola, em vários lugares. Todo tipo de lugar que eu vou tem bullying. Como é que você já lidou com isso? Eu relevo, tento não ligar, mas é impossível. Até os sete anos a menina era magra, mas por causa da ansiedade da mãe, que começou a comer compulsivamente, Ana também começou a engordar. A Ana, ela cresceu me vendo muito ansiosa, comendo o tempo todo. E isso eu tenho certeza que refletiu na vida dela. Refletiu muito. Tanto é que ela chegou ao peso que está hoje. A preocupação com o sobrepeso das crianças em Manaus fez a Associação dos Obesos do Estado buscar alternativas para evitar o acesso a alimentos com muito açúcar e muita gordura. Existe uma diferença de consciência e sensibilização. A criança tem que ser sensibilizada, tem que ser envolvida. E a consciência tem que vir dos pais. Para que você passe a coibir o desenvolvimento dessa obesidade, passa pelo emagrecimento da geladeira. Então, isso é um trabalho que a família tem que mudar. Mas não é só isso. A atividade física é importante para manter o peso dentro da regularidade. O problema é que fora de casa, muitas crianças comem todo tipo de bombas calóricas. E aí, é preciso um trabalho psicológico com elas e com as famílias. Quando a gente atende a criança, a gente não atende só a criança. Inicialmente, a gente vai fazer uma entrevista com os pais. A gente vai entender como se deu essa gestação, como se deu os primeiros meses dela. E vamos ver no todo de onde que surgiu. A bem da verdade, essa alimentação desregrada, essa compulsão, ela vem lá a partir dos primeiros meses da criança. Se nada for feito, logo, os 2 milhões de casos de obesidade infantil que temos hoje no país será facilmente triplicado. E é sobre esse resultado que nós vamos falar hoje na nossa entrevista com o endocrinologista, doutor Mário Quadros. Bom dia, doutor. Seja bem-vindo aqui no 6 Horas Notícias. Doutor, referente a esse resultado, a capital considerada com maior quantidade de obesos, o senhor, como especialista, o que atribui esse resultado? Então, Ed, e essa velocidade foi observada na última década. Então, nós éramos o terceiro do estado, da região norte, o estado com maior número de obesos. Agora somos 25% de crianças adolescentes acima do peso. Então, isso que foi colocado muito bem na reportagem, as crianças estão tendo acesso só a alimentos industrializados, pela facilidade que a família encontra de manter esses alimentos dentro de casa. Hoje em dia, as mulheres trabalham muito, não tem como ela preparar o alimento para os filhos, ela deixa praticamente pronto esse alimento, ou na mão de terceiros. E esses alimentos, geralmente, eles têm maior quantidade de caloria do que os alimentos naturais. Então, a gente sempre costuma dizer, é melhor você descascar do que desenlatar. Então, hoje em dia, nós estamos desinlatando muito os alimentos e descascando menos. A criança, ela é uma esponja que absorve tudo o que lhe dão. Então, não adianta você obrigar a criança a não comer aquilo que ela está vendo. Então, a geladeira passa pelo primeiro processo de emagrecimento. A primeira pessoa que deve emagrecer na casa da gente é a geladeira. Perfeito. Doutor, isso é uma tendência? Pais obesos, aí muitos têm filhos gordinhos também? Isso. A criança, ela experimenta o que o pai está consumindo. Normalmente, o pai fala, você não pode ser obeso como eu sou, ou na sua idade eu não tinha o peso que você tinha. Isso afeta emocionalmente a criança, porque ela já sofre esse patrulhamento, e ela sofre esse patrulhamento também dentro de casa. Então, o que se recomenda? A primeira refeição da criança, ela é muito importante. Uma criança que faz um bom café da manhã é uma criança que também se desenvolve mais, ela cresce mais. Uma criança que não faz um bom café da manhã, ela trava o metabolismo de manhã, e a primeira refeição que ela vai fazer geralmente é na escola, e é uma refeição com muito teor calórico e de gordura, que são os lanches. Então, a Sociedade Amazonense de Endocrinologia fez uma intervenção frente às escolas, e hoje em dia muitas das escolas aderiram ao projeto. E não tem mais, por exemplo, refrigerante na escola, só é suco, e os salgados que tem, os lanches que tem, são assados, não são mais fritos. Isso favorece que os pais também possam ajudar, e a escola também, na manutenção desse peso da criança. Legal. Olha, a gente já falou sobre isso aqui em outras entrevistas aqui no 6 Horas Notícias, sobre esse lanche saudável. Doutor, o senhor recebe muitas pessoas lá no seu consultório, e como que essas crianças recebem essa ajuda para ter essa alimentação saudável? Então, geralmente, quando chega no consultório, ela chega se defendendo, porque o pai já fala, vou te levar lá, depois da consulta você não vai comer mais nada. Então, a gente passa a ser um sensor. Mas o que a gente nota nessas crianças, doenças que se manifestariam na fase adulta, como o aumento do colesterol, do triclicerídeo, já se encontra nessas crianças, situação de pré-diabetes, e muitos casos de pedra na vesícula, são encontrados em crianças de 9, 10, 11 anos. Então, a motivação maior que a gente implementa para a criança quando ela chega, é que se ela fizer uma boa alimentação, ela melhora em 5, 6 centímetros a altura final dela. Então, essa objetivação, junto à criança, faz com que ela se motive e melhore. A gente explica que uma planta bem adubada e bem aguada é uma planta que vai crescer melhor. Então, se você pega e coloca o adubo errado, ou muito adubo, ou não coloca muita água, pouca água, ou muita água, isso vai interferir no crescimento. Então, fazendo analogia com a natureza, a criança, nesse aspecto lúdico, ela consegue entender que tudo na vida, para ficar bonito, precisa ser cuidado, e não proibido. A gente tira essa noção negativa da proibição do alimento, e a gente passa para uma atitude mais positiva. Se você cuidar, se você pôr isso, se você pôr esse nutriente, outro você vai ajudar o seu organismo. Agora, doutor, tem uma diferença entre sobrepeso e obesidade, né? É, a obesidade já é uma manifestação da relação do peso com a altura, que esse índice mostra que essa pessoa vai desenvolver doença. Diabetes, hipertensão, problemas ortopédicos, pedra na vesícula, e na fase adulta, relacionado com câncer, é muito comum jovens, meninas de 20, 25 anos, hoje estão com câncer de mama, e foram obesas na adolescência, né? E, então, essa capilaridade das doenças relacionadas com a obesidade, a raiz dela vem da obesidade na adolescência. Quais são esses tipos de doenças? As doenças mais comuns que se manifestam na fase adulta, e logo numa fase adulta precoce, na faixa etária de 20, 30 anos, é diabetes e hipertensão. A gente já encontra, entre jovens obesos, aqui, 40% deles com o nível de pressão arterial alto. E já pessoas que já começam a ser medicadas, elas estão entrando no mercado de trabalho, já com uma patologia, já com um fator limitante, que no final da vida vai diminuir em nove anos a expectativa média de vida dessa população. Então, nós não podemos pensar num problema agora. Nós temos que pensar que nós estamos formando pessoas que elas vão ocupar a sociedade, vão ocupar o mercado de trabalho, e já entram com doença. Então, o rendimento vai cair muito nesse processo. Isso é consequência aí de um tempo? A pessoa está obesa ou em sobrepeso, já desde a infância, se alimentando inadequadamente? Exatamente. Nós estamos no começo do ano, começam a ter as promessas, né? A gente, ah, esse ano eu vou fazer exercício. Então, a gente tem que pular já essa etapa de promessa. A gente tem que colocar dentro do nosso cotidiano o momento. A dica que eu dou para todo mundo é não substituir a refeição. Hoje em dia, existe esse processo de você pular a refeição, ou subtrair elementos como leite, como carboidrato. O importante é você sair da mesa com a sensação de que você comeria um pouquinho mais. Então, coma de tudo, mas não coma tudo. Então, esse é o lema bem fácil de ser feito. Então, se você for, hoje está no ouvido aí, vou tomar um café da manhã, se tiver duas tapiocas, coma uma. Se você tiver um pão muito grande, coma metade. Coma, mas coma menos, com a sensação de que você comeria mais. Depois de meia hora, você vai ter um bem-estar de ter se alimentado, mas não vai ter a ressaca moral de ter comido mais do que você precisa. Então, é muito comum você chegar para uma pessoa, oferecer um alimento e ela dizer, não, eu estou cheio. Então, não é esse pensamento. Ninguém precisa comer para se sentir cheio. Você tem que comer para passar a sua fome. Então, a sensação de sentir cheio, esse hábito que a gente tem de achar que tem que sair da mesa com essa plenitude toda, isso precisa ser mudado. E, aos poucos, esse treino faz com que esse hábito favoreça a gente a controlar o peso. Bom dia. Bom dia. São 5h37 aqui na capital amazonense. A Luana Chaves, lá do Redenção, está grávida e ela pergunta se o sobrepeso dela vai influenciar quando o filho nascer. Excelente pergunta, porque obesidade não significa, nesse caso, que você está alimentando por dois. Geralmente, se eu estou comendo por dois, eu posso comer. A obesidade dificulta a circulação placentária. Geralmente, nascem crianças pequenas. Ao contrário do que se imagina. Então, a criança precisa de espaço dentro da cavidade abdominal para se desenvolver. Se você está com panícola de pouso ou obesidade visceral, que seria o aumento da gordura do fígado e do intestino, esse espaço fica limitado. Então, o tamanho da criança, ela tem, nos primeiros dois anos de vida, relação com o volume do útero. Então, se o útero não se desenvolve, a criança fica pequena. Então, mães obesas, filhos pequenos. Isso, sim, é uma boa pergunta. Acontece com frequência. Agora, doutor, é a questão da alimentação mesmo, né? Para a criança poder sair dessa obesidade. A gente está em época de tanta coisa industrializada, food truck, a gente vê aí esses sanduíches maravilhosos, que só a gente vê já dá vontade de comer. A questão é educar a alimentação. É, a criança, ela imita muito, né? Então, o alimento, ele traz prazer e recompensa para a gente. É muito difícil você chegar com uma pessoa e limitar um prazer. Hoje em dia, o brasileiro sofreu muito aí nos últimos anos, né? Com muitos desprazeres sociais. E se você limita mais um prazer de comer, fica muito difícil. Então, por exemplo, se você pegar um gaúcho que veio do Rio Grande do Sul oferecer um tacacá aqui, ele vai achar horrível, né? E se a gente for lá para o sul e tomar um chimarrão, a gente também não vai gostar muito. Então, isso prova que comer é um hábito. Então, você não vai de um dia para o outro mudar tudo. Você vai ser habituável. Então, todo dia você oferece, põe na mesa um alimento saudável, põe uma fruta. Um dia a criança vai provar, vai comer. Se você oferecer todo dia. Não é chegar hoje e dizer, não, a partir de hoje nós vamos mudar tudo, né? De maneira radical. Ninguém se adapta ao radicalismo. A gente tem que, aos poucos, introduzindo, observando. Eu gosto muito de usar o purê, né? Purê de batata. Por exemplo, a criança não gosta, geralmente, de legumes. Então, você faz um purê de batata amassado com cenoura num dia. Você faz outro dia amassado com couve. Você vai introduzindo, através do purê, o sabor. A criança vai se familiarizando com aquele sabor. Faz um arroz de couve-flor dentro da situação econômica da família, né? Porque a gente sabe que as hortaliças do nosso estado aqui, elas têm um preço um pouco elevado com relação ao resto do país. Mas dá para você ir para uma feira, procurar verduras e legumes de verde escuro, que é muito importante, que é rico em vitamina C, cálcio e ferro para essa criança se desenvolver. Na pré-adolescência e adolescência, a necessidade de ferro aumenta muito. Não tirar feijão preto, pelo menos colocar três vezes na semana para essa criança. E os alimentos cozidos, eles são muito mais assimilados e muito mais fáceis de ser digeridos. Então, por exemplo, tomate, alface, é horrível de ser digerido. Você passa um tempo ali. Agora, se você coloca uma couve, um feijão verde, eles são mais fáceis de ser digeridos. Então, a criança assimila melhor, os adultos também assimilam melhor. São dicas super importantes para você que está em casa e quiser mandar a sua pergunta, vá aí no nosso Facebook, deixe a sua pergunta para a nossa produção, passa aqui, ou então o telefone aí do nosso WhatsApp. Doutor, as crianças obesas, elas são propensas a desenvolver aí as doenças metabólicas e cardiovasculares? Sim, a primeira observação que você vê com uma criança obesa, ele chama genovauro. O que é isso? É o joelho em forma de X. Por causa do peso do corpo, a perna abre. Então, é a primeira deformidade que você vê em uma criança, já com 12, 13 anos, se ela for obesa, são os problemas ortopédicos. Isso até dificulta a prática de atividade física nessa criança. A questão metabólica, ela vem em seguida, geralmente no final da adolescência, começo da fase adulta, essa criança começa a ter resistência insulínica, você nota a pigmentação de dobras, é o pescoço um pouco escuro. Se você observar uma criança, você vai ver manchas na axila, na virilha e no pescoço. Esse sinal, se você estiver observando no seu filho, significa que ele tem 60% de chance de desenvolver diabetes. Então, se você for observar, não só criança, mas adultos também, que tem a pigmentação no pescoço, que a gente chama de sinais, que são aqueles nervos que vão nascendo em volta do pescoço, aquilo é um sinal imediato de desenvolvimento de diabetes. Então, a diabetes é uma doença que se transforma em outras patologias, ela é a principal causa de amputação, cegueira, problema renal, transplante e geralmente as pessoas só procuram o tratamento quando elas desenvolvem a doença. A prevenção, que é o que nós estamos tentando fazer aqui, e esses veículos são muito importantes, porque a gente consegue atingir uma população maior, não adianta um médico dentro do seu consultório, um paciente de cada vez, ele não consegue ter essa abrangência. É uma questão de saúde pública, de alertar a população para que isso não se desenvolva e a gente não passe. Nós somos um país emergente, Manaus é campeã e o Brasil é o terceiro na emergência de obesidade. A gente pede para os Estados Unidos e os países árabes, como o Kuwait, que o índice de obesidade entre mulheres é muito maior do que no homem. E o que preocupa no nosso estado, no estado do Amazonas, é que a classe C e D social, econômica, ela é a que mais se torna obesa. Então, é nesse nível dessa classe social que a gente tem que trabalhar para a educação e a população reage de maneira positiva, a gente observa isso. Agora, doutor, uma curiosidade, ainda falando de dicas de alimentação, a gente aqui do Amazonas é rico em muitos alimentos, né? O que você acha, né? O tucumã, a tapioca, a macaxeira, podem ser introduzidas na alimentação da criança? Boa pergunta. A gente não tem o hábito, porque a gente não cultiva, nós não somos produtores de muitas hortaliças, mas muito de farináceos, muito de carboidrato, né? Então, a gente produz muita farinha aqui, a gente usa muita macaxeira. Ela pode ser usada, mas ela não pode ser abusada. Então, metade do prato da gente pode ter carboidrato. O que é o carboidrato? É aquele alimento que vem da raiz, né? Então, por exemplo, arroz, feijão, batata, ela pode compor o prato do amazonês. Agora, ela não pode ser 75% do prato. Então, aconselho sempre você juntar dois carboidratos. Ou usa arroz com feijão, ou usa uma farofa com arroz, ou feijão com farofa. Nunca três. Eu costumo dizer que casamento que tem três não dá certo, né? Casamento dá certo quando tem dois. Então, o que a gente observa muito é que o amazonense está deixando o hábito de tomar café da manhã. Ele sai para trabalhar e toma o café da manhã na rua, né? E lá ele vai não tomar um café muito saudável. Ele não come muita fruta. Se você perguntar quem é que ingere fruta de manhã, é muito pouco, né? Então, a gente gosta muito de comer a tapioca. O tucumã, ele é um excelente alimento, mas ele é muito calórico. Ele oferece 300 unidades de beta-caroteno, que é a vitamina A. Isso aí é super rico, né? Em vitamina A. É praticamente um comprimido de vitamina A que a gente está ingerindo. A pupunha vem nessa trilha, nessa esteira. Então, tudo que é amarelo, né? Todo alimento amarelo, ele é rico em vitamina A, que é o beta-caroteno. Os dois aqui, nós somos campeões. Inclusive, já tentaram plantar a palmeira da pupunha no Caribe, para você fazer a farinha dessa pupunha, que ela é rica em vitamina A, né? Muito mais rica do que o milho. Então, os Estados Unidos estão tentando fazer isso, mas a palmeira não se adapta. Se adapta só ao nosso clima úmido aqui. Mas a gente não pode usar. Aliás, a gente não pode abusar. A gente tem que usar de maneira consciente. Só porque é bom, você não pode abusar desse alimento, né? Perfeito, doutor Mário. Muito obrigada. Essas foram as dicas do doutor Mário Quadros, endocrinologista. Doutor, você está convidado a participar mais vezes. Muito obrigada pela sua participação. Muito obrigado e boa semana. 5h44 em Manaus. A gente muda de assunto. Atenção profissionais da saúde. A Prefeitura de Manaus abriu vagas para pós-graduação em saúde pública. As inscrições são gratuitas e os salários podem chegar a 10 mil reais. Juliano Couto. Olá, muito bom dia para vocês. Essas 15 vagas para graduação, na verdade, é para aquele profissional da área da saúde que quer trabalhar com a saúde familiar, atendendo as comunidades da região de Manaus. E esse curso vai ser oferecido pela Escola Pública de Saúde, em parceria com a Secretaria Municipal de Saúde e a Universidade do Estado do Amazonas. Além das 15 vagas para os alunos profissionais, também estão sendo ofertadas 6 vagas para preceptores, que é aquele profissional que acaba ajudando e orientando o aluno durante o curso. O valor da Bolsa para os alunos é de 8 mil e 100 reais. E para os preceptores, o valor pode chegar até 10 mil reais. Para participar da inscrição, da pós-graduação, é só entrar no site no link que aparece aqui no seu vídeo. Lembrando que boa parte do curso é de aulas práticas. Volto com vocês aí no estúdio. Obrigado, Juliano Couto. E vamos voltar a falar ao vivo com a repórter Misha Piyama. O corpo de uma mulher foi encontrado. Ela foi lá ontem saber essas informações. Mim, como é que foi isso ontem lá? Bom dia mais uma vez. Pois é, Bruno, foi isso mesmo. Olha, eu estive acompanhando ontem o encontro do corpo dessa mulher lá no ramal Monte Oreb, que é o antigo ramal Bela Vista, ali no bairro do Puraquequara, na zona leste de Manaus. O corpo foi encontrado por um morador que passava no local e apresentava sinais de tortura. A mulher estava com as mãos amarradas para trás e com vários golpes de faca no rosto e no pescoço. Acompanhe no VT. Um morador do ramal Monte Oreb, no bairro Puraquequara, zona leste de Manaus, encontrou o corpo por volta de 6 horas da manhã e avisou a polícia. Ela estava com o saco na cabeça, as mãos amarradas e marcas de tortura. Segundo informações da polícia, possivelmente a mulher foi trazida para ser morta aqui no ramal. O que chama a atenção da especializada é que este é o segundo corpo a ser encontrado em menos de um mês aqui nesse ramal, com as mesmas características. A vítima não possuía nenhum documento que a identificasse. Vestia uma bermuda estampada e uma blusa preta. Conforme a perícia aparentava ter entre 25 e 30 anos de idade. O Instituto Médico Legal fará o exame de necrópsia para tentar identificar a vítima e a causa da morte. Muito triste, a gente não sabe a motivação, mas a polícia acredita que deve ter sido um acerto de contas pela maneira do qual ela foi morta, encontrada. Muito triste, muito lamentável. A gente vê que as mulheres estão aí ingressando no mundo do crime. Bruno, Gabi, eu volto com vocês aí no estúdio. Muito obrigado, essa é a Meia Chapeama, que já está ali no Bolivar. A gente vê a movimentação já das pessoas caminhando. A gente vê aí que esse crime aí tem uma característica, como a gente está acostumado a ver aqui, de acerto de contas. Mas a gente não sabe ainda, a polícia está investigando e se pode chegar aí a um feminicídio, né, Gabi? Crime contra a mulher crescendo aqui em Manaus, infelizmente. Verdade. Olha só, para você que está em casa, são que horas, diretora? Fala para mim aqui, ó. 5 e 48 em Manaus, você pode mandar aqui a sua foto para o nosso Já Acordei. A gente quer ver aí como é que você está nessas primeiras horas do dia. 5 e 48 em Manaus, para você que está em casa, fique com a gente, porque daqui a pouco tem mais notícias. Mas olha só, a primeira foto aí já a gente já recebe, né, Gabi? É verdade, é o Everton do Manoa. Muito bom dia para você, no escurinho ainda aí, né? Muito bacana, participando com a gente. Acho que ele está sempre participando, né, diretora? É, ele está sempre aqui com a gente. Eu acho que ele é amigo da May, hein? Em seguida, vem o Naldo, lá da onde? Deixa eu ver aqui de onde que ele é. Do São Lázaro, assistindo aqui a gente. Muito obrigado, viu, Naldo, assistindo aí o 6 Horas Notícias. Mas tem que colocar a televisão de fundo para provar que está assistindo, hein? Muito obrigado pela sua participação. Agora vem aí o Raimundo, lá do Jorge Teixeira. Muito bom dia para você. Olha aí, participando com a gente. Bom dia, brigadinho do 6 Horas Notícias. Me pegou no ângulo, muito legal. Beijinho, Niano, biquinho. O Alisson, quem é? É o Alisson? Qual bairro? Olha aí, o Alisson acompanhando aí, lá do Petrópolis, a entrevista aí sobre a obesidade. A gente tem que se cuidar, né, Alisson? Confesso que eu também tenho que diminuir um pouco aqui. O David já parou de comer pão. Agora a gente vai para cá, bem pertinho. Rafael do Vieira Alves, muito bom dia para você. Também acompanhando a nossa entrevista do 6 Horas Notícias, né? Ligadinho, saindo de casa bem informado, não é mesmo? Obrigado, Rafa. Vamos lá, então, olha aí, assistindo a nossa entrevista aí também, lá direto do Iranduba. Iranduba participa todos os dias aqui com a gente. Muito obrigado, viu? Obrigada, pessoal. 5h50 em Manaus, nós vamos para o intervalo comercial, ainda tem notícia, vamos falar de futebol e muita coisa boa aqui no 6 Horas, com imagens do Bolevar ao vivo nesse momento, já para o intervalo, né, Gabi? Verdade, até daqui a pouco. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto